Lucas Almeida Lucas Almeida Ninguém precisa saber, amor só tem que ser vivido E se alguém perguntar, eu nego até a morte É pra não dar azar, se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial e fica comigo Deixa confidencial e fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber, amor só tem que ser vivido O nome dele é Carrafinho Fala, Diego Fala, Diego Rafael Cans Lucas Almeida Fala, Diego Fala, Diego Legenda Adriana Zanotto